Fique ligado no futebol! Chamado por Dorival, Vanderson Galeno tem dupla nacionalidade e vai esperar a convocação de Portugal para escolher qual país vai defender. Thierry Henrique será o técnico da França nas Olimpíadas, quer levar Mbappé, Griezmann e Giroud como os três acima dos 23 anos. Botafogo irá procurar o empresário do atacante Yarlen para ampliar seu vínculo e discutir sua multa. O jogador possui contrato até 2025 com multa de R$ 64 milhões para clubes brasileiros e R$ 161 milhões para clubes do exterior. Inter de Milão volta a demonstrar interesse no goleiro Bento do Atlético Paranaense. O jogador foi recentemente convocado para a seleção brasileira. A tendência é que o atleta seja negociado pelo furacão já na janela do meio do ano. Juventus da Itália planeja verificar as condições do jogador Lewis Ferguson do Bologna. Custará ao Manchester United 10 milhões de euros se eles decidirem demitir o técnico Eric Ten Hag. Rafa Benítez foi demitido do cargo de técnico do Celta de Vigo. O West Ham pretende verificar a situação de Pedro Gonçalves. Clubes da Premier League e da Serie A estão interessados no médio português de 25 anos. Internacional faz sondagem pelo goleiro Arthur Destaque do Azuris. Colorado demonstrou interesse inicial e consultou condições envolvendo o atleta. Arthur lidera em jogos sem sofrer gols no Paranaense. A Aston Villa planeja iniciar negociações para contratar gratuitamente o zagueiro Mario Hermoso. Atlético de Madrid continua as negociações para prorrogar o contrato do jogador até 2028. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid.